Bom dia, Paz de Jesus! Vamos partilhar a palavra? Somos chamados pela palavra hoje a fidelidade e podemos nos perguntar Estou sendo fiel nas pequenas e nas grandes coisas? Estamos servindo a Deus ou ao dinheiro? É necessário em nossa vida fazermos escolhas bem definidas em todos os momentos Somos tentados a cada segundo em nossa vida, principalmente quando se diz a respeito do dinheiro Podemos então pensar agora, quando tenho uma conta a pagar Eu posso escolher em pagá-la ou simplesmente deixar de pagá-la e pagá-la até mesmo centavos Posso ser fiel ao meu dízimo ou posso pensar Não, o dinheiro não vai dar para esse mês, então não vou pagar o meu dízimo Estas escolhas fazem uma grande diferença em nossas vidas E então, qual o interesse, qual a minha intenção? Eu quero realmente fazer o bem, como nos diz o Evangelho E o bem aqui é um bem espiritual para a minha vida, para a sua vida Necessário hoje fazermos e tomarmos uma decisão E uma decisão de conversão de vida nas pequenas coisas Escolher a Deus, servir e viver a sua palavra Decidir pelo seguimento a Jesus Ter a coragem de renunciar ao que é superfluo Em não apegar-se aos bens terrenos, ao dinheiro Nós fomos feitos para vivermos a liberdade Não fomos feitos para vivermos como escravos E principalmente escravos do dinheiro Somos feitos para termos um encontro com Jesus Com Ele, com o Seu amor Pois Ele é que me dá a graça de viver a fidelidade, a honestidade Peçamos a Deus hoje essa graça A graça da fidelidade nas pequenas coisas A graça da honestidade contínua em tudo aquilo que nós fizermos Em todas as decisões que tomarmos Então convido você agora a rezar comigo Feche os seus olhos Senhor, dai-nos a graça da fidelidade Nas pequenas e também nas grandes coisas Ajudai-nos sempre pelo bem Em todas as escolhas de nossa vida A escolher sempre o bem, Senhor Amém Que Deus nos abençoe Fique com Deus